Bom, pessoal, agora nós vamos abordar os fármacos antiepilépticos. Os fármacos antiepilépticos, eles são utilizados aí para o tratamento das crises epilépticas. Eles também podem ser classificados como fármacos anticonvulsivantes, porque as crises epilépticas, elas podem estar relacionadas à ocorrência de convulsões. Então, algumas referências biográficas na área de farmacologia vão denominar essa classe como fármacos anticonvulsivantes, ok? Então, vem aqui, para a gente poder entender um pouco melhor quais fármacos, quais classes de fármacos fazem parte dessa classe dos antiepilépticos. Então, vamos começar falando um pouco, primeiro, sobre a epilepsia. Então, nesse caso, a epilepsia, ela se caracteriza pela exacerbação da transmissão nervosa, que pode ocorrer em determinada região do cérebro, podendo se propagar por outras regiões, causando, então, as crises epilépticas. O perfil de sintomas que estão relacionados à crise epiléptica, eles vão variar de acordo com a região do cérebro em que ocorre essa descarga anormal e também de acordo com qual região para a qual essa descarga anormal vai se propagar. Nesse caso, a gente pode ter, por exemplo, alguma descarga anormal gerando uma convulsão, causando um evento de perda de consciência. E existem dois tipos diferentes de crise. E esses dois tipos diferentes de crise que eu faço para vocês aqui, para a gente poder entender, porque isso vai estar relacionado com o mecanismo de ação das classes dos fármacos antiepilépticos. Então, primeiro, vamos falar sobre as crises parciais. As crises parciais são aquelas que acometem apenas uma ou algumas regiões do cérebro, mas não o cérebro todo, tá? E, por outro lado, a gente tem a crise generalizada. A crise generalizada, ela acomete o cérebro todo, tá? Causando, então, convulsões, descargas autônomos para a periferia e incluindo aí a perda de consciência, tá? Então, geralmente, na crise parcial, você tem, então, só uma região sendo afetada ou algumas regiões. E essa primeira região, ela pode se propagar, se descarga anual para outras regiões, mas não vai acometer todo o cérebro. Apenas uma região ou algumas regiões, ok? Enquanto que na crise generalizada, você afeta, então, o cérebro todo, causando aí convulsões, descarga autônoma para a periferia e perda de consciência. A crise generalizada, ela pode, por sua vez, ser subdividida, dependendo aí em dois tipos diferentes, dependendo do perfil de eventos que ela vai desencadear. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o exemplo da crise tônico-clônica, que é uma crise que vai ser caracterizada por uma fase tônica seguida de uma fase clônica. Nessa fase tônica, então, inicialmente, você tem uma forte contração inicial da musculatura. Então, isso causa espasmos, acompanhado comumente por um grito involuntário do indivíduo que está sendo acometido por essa crise tônico-clônica. Então, a respiração do paciente pode cessar, a face dele fica totalmente paralisada e pode ocorrer defecação, salivação e micção. Em sequência, você tem o quê? A fase clônica. Essa fase clônica, ela vai ser caracterizada, então, por espasmos, né? Períodos intercalados de espasmos musculares e de atonia. Após essa crise, o paciente, ele pode ficar desacordado, tá? E depois vai se recuperando aos poucos, voltando com uma certa confusão, um certo mal-estar. E a gente também tem a crise de ausência. É importante a gente também gravar a crise de ausência, porque tem alguns fármacos que são utilizados para a crise de ausência, não são todos que podem ser empregados para a crise de ausência. A gente vai falar um pouco sobre isso, pode ser cobrado na sua prova. E a crise de ausência, ela é uma crise um pouco diferenciada, ela geralmente acomete crianças e o perfil do evento é bem diferente nesse caso. Nesse caso, você tem um paciente que cessa a atividade durante um período de tempo. Ah, professora, então, como é que acontece esse tipo da crise de ausência? A gente acaba falando, pessoal, que o indivíduo, ele fica paralisado, né? E fica olhando para um único ponto, é como se ele desligasse, né? Como se tem um filme totalmente pausado. Então, o indivíduo, ele foca num único ponto, né? Ele chega ali a ficar totalmente alheio ao que está acontecendo ao seu redor, né? Paralisa e fica focado naquele ponto. Então, é como se o paciente, o indivíduo, o quê? Ele desligasse durante aquele período da crise de ausência, tá? Então, você tem aí essa perda aí de consciência que o paciente, o indivíduo acometido, ele fica totalmente alheio ao que está acontecendo ao seu redor. No final, ele volta de forma viruta, tá? Sem efeito superior, mas ele tem mal-estar e confusão e ele não tem, se recorda no que aconteceu durante o período ali da crise de ausência. Então, essa é a característica da crise de ausência que está dentro o quê? Da crise generalizada. É um tipo aí de crise generalizada. Então, vamos falar um pouco sobre os fármacos que estão envolvidos, então, no tratamento da epilepsia. Outra coisa que é importante a gente falar é a questão também do estado do mal epiléptico. O estado do mal epiléptico, ele é caracterizado pela ocorrência de crises grávidas e ininterruptas, tá? Então, crises epilépticas aí, grávidas e ininterruptas seguidas. Nesse caso, a gente vai ter um tratamento aí diferenciado, tá? Então, é importante a gente caracterizar o que é a crise do estado do mal epiléptico, tá, pessoal? Então, quais são os principais alvos que a gente vai ter dos antiepilépticos? Então, a gente tem a potencialização da ação do receptor GABA, tá? Que promove a hiperpolarização. Então, nesse caso, a gente tem como alvo, né, o receptor GABA-A que vai promover uma hiperpolarização, inibindo aí a ocorrência do potencial de ação. Você está falando de uma exacerbação, né, da transmissão nervosa. Então, você está falando que você tem aí como alvo o quê? Justamente você reduzir o nível de excitabilidade da célula neuronal. Então, você precisa o quê? Esses fármacos, eles têm que ser depressores do sistema nervoso central. Então, dentro dos principais alvos, a gente tem a potencialização da ação do receptor GABA, lembrando que o GABA, ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. A gente também tem a inibição dos canais de sódio, que vai impedir a ocorrência aí da despolarização, que faz parte do processo do potencial de ação. E, especificamente, quando a gente está falando da crise de ausência, que é a crise que eu acabei de caracterizar para vocês, que é essa crise em que o indivíduo acometido é como se ele desligasse durante um certo período de ocorrência dessa crise, a gente sabe que a inibição dos canais de cálcio do tipo T está envolvido nesse tipo de crise. Então, quando a gente vai falando de um fármaco que tem aí como ação, né, envolve, o seu mecanismo de ação envolve, a inibição dos canais de cálcio do tipo T, a gente está falando de uma classe de fármacos o quê? Que ela pode ser empregada especificamente no tratamento da crise de ausência, porque a gente sabe que na crise de ausência existe o envolvimento dos canais de cálcio do tipo T, da ativação desses canais, da abertura desses canais. Então, o principal alvo dos fármacos antiepilépticos que podem ser utilizados no tratamento da crise de ausência vai estar relacionado o quê? Com a inibição dos canais de cálcio do tipo T. Então, só para que a gente possa relembrar, pessoal, a gente sabe o quê? Que quando o estímulo, ele chega, né, na célula neuronal, no neurônio, ele pode gerar a ocorrência de um potencial de ação, desde que ocorra despolarização, né, e que essa despolarização, ela alcance aí, né, o limiar excitatório daquela célula. Então, só para a gente poder recordar qual que é o envolvimento, por exemplo, dos canais de cálcio, dos canais de sódio, a gente precisa relembrar, recapitular essa questão. Então, vamos desenhar aqui brevemente para que vocês possam lembrar. Então, como se a gente estivesse aqui, né, desenhando o neurônio, então a gente teria aqui a propagação do potencial de ação. Então, a gente sabe o quê? Que a célula neuronal, na célula neuronal, ela é permeável a alguns íons, tá? Só que ela é principalmente aqui permeável a íons de potássio. Então, a gente tem uma concentração maior de íons de potássio no interior da célula e uma maior concentração de íons sódio no exterior da célula, porque a célula não é permeável, né, é praticamente impermeável aos íons de sódio. Quando a gente tem um estímulo, né, então chegando aqui, então a gente tem aqui o E de estímulo chegando, o que pode acontecer é o quê? A abertura dos canais de sódio, que são voltagem independentes. Então, a gente vai ter o quê? Uma entrada aqui, ó, entrada de sódio a partir da abertura dos canais de sódio, voltagem independente. Então, você tem uma rápida entrada de sódio, tá? Dentro da célula, você acaba o quê? Você acaba igualando aqui, se aproximando dessa diferença de potencial, porque o potencial de repouso da célula, ele tá em torno aqui de 70 milivolts. Quando você tem essa entrada rápida de sódio na célula, você tem uma aproximação desse potencial fora, extracelular e intracelular. Então, você pode ter a ocorrência do potencial de ação, desde que seja alcançado o quê? O potencial, o limiar excitatório, tá? Então, a partir disso, você tem aí a ocorrência do potencial de ação, tá? Então, se você tem a inibição desses canais de sódio, então a gente impede aí o processo da despolarização que está relacionado o quê? Com o potencial de ação. Lembrando que, a partir dessa rápida entrada de íons sódio, né? Então, dessa alteração do potencial da membrana, para que ocorra a despolarização, acaba acontecendo o quê? Em sequência, o fechamento dos canais de sódio, tá? Então, depois, você tem o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio, tentando o quê? Tentando reestabelecer e trazer esse potencial da membrana para o potencial de repouso, né? Para poder reestabelecer o equilíbrio que existia antes. Então, abertura dos canais de potássio. E aí vai acontecer o processo o quê? Que a gente já falou lá no nosso material em PDF, que é o processo de repolarização, desculpa, que é repolarização da membrana. E esse processo de repolarização da membrana, então, ele vai acontecer a partir dessa abertura, então, aqui a repolarização da membrana, a partir da abertura dos canais de potássio. Então, repolarização. O que pode acontecer também é a hiperpolarização, tá? Também pode acontecer, que aí essa hiperpolarização, ela vai o quê? Ela vai aumentar o período refratário em que essa célula fica refratária o quê? A ocorrência de um novo potencial de ação. Então, eu trouxe para vocês essa revisão para a gente poder o quê? Para a gente poder lembrar qual que é o envolvimento dos canais de sódio nesse processo, então, aí, do potencial de ação. Então, se a gente sabe que no quadro da epilepsia a gente tem uma exacerbação da transmissão nervosa, então, a partir do momento que eu tenho como alvo a inibição dos canais de sódio, justamente para quê? Para poder impedir a ocorrência da despolarização que faz parte do processo do potencial de ação, tá? Então, se você não tem essa abertura dos canais de sódio, você não tem o processo de despolarização acontecendo na célula ali, na célula do neurônio, na célula nervosa. Então, nesse caso, você não tem a propagação desse estímulo, tá? Do potencial de ação ocorrendo. Em seguida, o que acontece? Então, primeiro, a gente tem a abertura dos canais de sódio, então, a voltagem dependentes a partir desse estímulo. A partir do momento que você alcança lá o limiar excitatório, você tem o quê? Depois, a entrada rápida, esse fluxo rápido de sódio, que depois vai ser seguido o quê? De um fechamento desses canais de sódio e abertura dos canais de potássio, tentando reestabelecer o equilíbrio potencial de repouso. E a gente tem a repolarização. Pode acontecer uma hiperpolarização. Nesse caso, você acaba o quê? Aumentando o período refratário, onde não vai ocorrer o quê? Outro potencial de ação nessa célula. Só para que a gente possa, então, fazer essa breve revisão e entender por que que um dos principais alvos dos fármacos antiepilépticos está relacionado à inibição dos canais de sódio. A inibição dos canais de cálcio do tipo T está relacionado ao mecanismo de ocorrência, especificamente das crises de ausência, que é um subtipo de crise generalizada, que é aquela que acaba cometendo todo o cérebro, não uma parte ou algumas partes a partir da propagação de um estímulo inicial. Tá bom? Vamos voltar, então, aqui para o nosso slide e continuar abordando, então, os fármacos da nossa aula. Então, a gente vai começar falando da classe dos fármacos dos barbitúricos. Barbitúricos, então, são fármacos que podem ser empregados como antiepilépticos. E, nesse caso, a gente está falando de qual principal alvo que a gente acabou de falar. Então, a gente está falando do que? Do alvo da potencialização da ação do receptor GABA para promover, também, a hiperpolarização da membrana. Então, nesse caso, a gente vai abordar, agora, os fármacos barbitúricos. Então, a classe dos fármacos barbitúricos, como é que eles vão agir, né? Eles se ligam em um sítio aloestérico no receptor GABA, levando aí ao quê? Um efeito inibitório que prolonga o processo da hiperpolarização. A gente vai o quê? A gente vai se recordar que a gente acabou de falar da classe dos benzodiazepines, que são fármacos também que se ligam em um sítio aloestérico no receptor GABA. Só que, nesse caso, pessoal, é importante lembrar que é um sítio aloestérico diferente do sítio aloestérico onde se ligam a classe dos fármacos benzodiazepínicos. Por que é importante a gente frisar isso? Porque isso vai estar relacionado aos efeitos que são gerados a partir, né, da ação desses fármacos, ok? Então, são sítios aloestéricos aí diferentes. Lembrando que o sítio aloestérico é um sítio diferente do sítio aonde o neurotransmissor GABA, tá? Que é aí o neurotransmissor endógeno que vai interagir com esse receptor, se liga, tá? E, nesse caso, ele vai ter um efeito inibitório prolongando a hiperpolarização. Lembrando que a ação dos barbitúricos, então, a partir dessa ligação no sítio aloestérico do receptor GABA, eles vão fazer o quê? Eles vão aumentar, né, o tempo em que o canal de cloreto fica aberto, então, prolongando a hiperpolarização. Então, vai ocorrer um aumento aí da entrada dos íons cloreto através aí do receptor GABA, ok? Lembrando que, nesse caso, então, você tem um aumento do tempo, aumento do tempo de abertura do canal. No benzodiazepínico, você tem um aumento da frequência, não se esqueçam que existe essa diferença. Então, nos benzodiazepínicos, eles aumentam a frequência de abertura dos canais de cloreto. Por outro lado, os barbitúricos, eles aumentam o quê? O tempo de abertura dos canais de cloreto, tá? E aí, então, levando ao efeito inibitório, prolongando a hiperpolarização. Então, como eu falei para vocês, o sítio aloestérico, ele é diferente dos benzodiazepínicos, eles aumentam o tempo de abertura, enquanto o benzodiazepínico aumenta a frequência. Esses fármacos, eles apresentam um alto potencial de interação medicamentosa, por quê? Eles são indutores enzimáticos. Então, pessoal, lembrando que, se a gente tem um fármaco que é indutor enzimático, esse fármaco, ele está aumentando o metabolismo de outros fármacos que são, né, que sofrem biotransformação por essas enzimas, nas quais eles acabam atuando como indutores. Então, nesse caso, a gente pode ter o quê? Uma redução, se ele aumenta o metabolismo desses outros fármacos, a gente pode ter o quê? A gente pode ter uma redução da ação desses fármacos, tá? Porque aí você vai ter o quê? Diminuição da concentração. Então, diminuição do efeito desses outros fármacos, tá? Então, nesse caso, tem que estar atento à questão da ação desses fármacos em função da redução do efeito. A gente tem também como efeitos adversos relacionados aos barbitúricos, a gente tem a sedação e a questão da ocorrência aí de tolerância, também são efeitos adversos que podem estar relacionados aos barbitúricos. Então, pessoal, o que eu acho que é mais importante a gente gravar nesse sentido é a questão deles serem indutores enzimáticos, porque geralmente pode cair na sua prova relacionado a qual fármaco que está relacionado a algum tipo de interação medicamentosa. Então, sempre que você vê um barbitúrico, você já pode ligar um alerta e analisar com mais calma essa alternativa que inclui o fármaco barbitúrico, porque a gente sabe que eles estão relacionados aí a interações medicamentosas por esse potencial indutor sobre as enzimas hepáticas, tá? Então, nesse caso, a gente pode ter aí algumas enzimas hepáticas tendo o seu metabolismo alterado e levando a redução à ação do efeito de alguns fármacos que podem ser biotransformados por essas enzimas. A gente tem como exemplo, então, de fármacos barbitúricos o fenobarbital, o pentobarbital e o tilpental, tá? Então, esses aí são alguns exemplos de fármacos barbitúricos. E, importante lembrar pra vocês, ah, professora, mas se os fármacos benzodiazepínicos, eles também atuam sobre o receptor GABA, por que eles não são utilizados, né? Porque você não citou eles como antiepilépticos. Eles podem, sim, ser utilizados, mas, em geral, eles vão ser utilizados na crise ou no estado do mal epiléptico. Então, assim, por exemplo, o benzodiazepínico, os benzodiazepínicos, eles são os fármacos de escolha pro tratamento do estado do mal epiléptico. Inclusive, o diazepam é o primeiro fármaco de escolha no caso do estado do mal epiléptico, quando a gente tem aquelas crises ininterruptas em sequência, né? Essas crises epilépticas. Ele é, eles são, os benzodiazepínicos são os fármacos de escolha, sendo o benzodiazepínico o primeiro fármaco de escolha, porque ele está disponível na forma injetável pra ser administrado através da via intravenosa, pra fazer um efeito que a gente sabe que vai ser um efeito mais rápido, tá? Pra poder agir, então, sobre essas crises. Mas, como a gente já analisou, quando a gente tava falando dos benzodiazepínicos, eles não são aí recomendados que eles sejam utilizados a longo prazo. Então, por isso, eles não vão ser aí considerados fármacos que podem ser empregados no tratamento da epilepsia a longo prazo, tá? Em função do que a gente sabe que ocorre em função da dependência, dos efeitos adversos e outros fatores que nós já comentamos anteriormente, tá? Então, os benzodiazepínicos, eles são fármacos de escolha e tratamento do estado do mal epiléptico, sendo o diazepam o fármaco aí de primeira escolha, ok? Então, vem aqui, ó, benzodiazepínico, tratamento do estado do mal epiléptico, diazepam, o fármaco de escolha. Dentro desse contexto de tendo como alvo, né, então, a potencialização da ação do GABA, existem outros fármacos que estão relacionados com a questão, com esse alvo da potencialização da ação do GABA. Então, a gente tem a vigabratina, que a vigabratina é um fármaco que ela vai agir inibindo a enzima GABA transaminase, a enzima GABA transaminase, ela tá relacionada aí com a inativação do neurotransmissor GABA, que a gente sabe que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, a partir dessa inibição da GABA transaminase, você tem o quê? Um aumento, né, do GABA, portanto, a gente potencializa a ação do GABA, que é um dos alvos aí que a gente comentou dos fármacos antiepilépticos. Além disso, a gente também pode citar nesse contexto do mesmo alvo a tiagabina. A tiagabina, ela vai inibir a captação do GABA. Então, ela vai inibir a captação do GABA. Então, você também tem aí um aumento, né, do GABA disponível para poder agir no receptor GABA-A. Então, você tem uma potencialização do neurotransmissor GABA, ok? Falando, então, a gente já falou, então, do primeiro principal alvo que nós citamos, que foi a potencialização da ação do GABA, desse efeito inibitório, né, prolongando aí a hiperpolarização. E a gente também falou o quê? Do bloqueio dos canais de sódio, que está relacionado o quê? Ao processo da despolarização. Então, você impede a despolarização que está relacionada com o quê? Com a ocorrência... Com a ocorrência do potencial de ação. Então, a gente não tem aqui, impede a despolarização. Está relacionada com o bloqueio dos canais de sódio. Então, a gente tem, dentro desse contexto dos fármacos que vão atuar, né, com esse mecanismo de ação de bloqueio dos canais de sódio, a gente tem a fenitoína, da classe das hidantoínas. Dentro dessa classe, a gente também pode citar a mefenitoína e a etotoína. E com esse mesmo mecanismo de ação, do bloqueio dos canais de sódio, que impedindo a despolarização, a gente tem a carbamazepina, que faz parte aí do grupo do imino de benzina. A gente também tem a oxicarbazepina, tá, pessoal? Então, dentro desse contexto aí dos fármacos que atuam, então, como atuam inibindo a abertura, os canais de cálcio, tá? Eles podem ser utilizados tanto em crises generalizadas como em crises parciais. Outra coisa que é interessante, quando a gente está falando desses fármacos que são bloqueadores do canal de sódio, é que esses fármacos, eles vão agir bloqueando os canais de sódio apenas das células que apresentam um limiar de excitação alterável. Então, pessoal, na crise epiléptica, o que acontece? As regiões que são acometidas, elas acabam tendo o potencial de membrana delas alterado. Ou seja, a despolarização, ela vai ocorrer com uma quantidade menor de sódio. E acaba que esses fármacos, eles vão agir, então, sobre essas células que estão ali com aquele potencial de membrana alterado. Ou seja, o limiar excitatório delas está alterado. Ou seja, nesse caso é necessário o quê? Uma menor quantidade de sódio para que você consiga, então, ter a ocorrência ali, a despolarização e a ocorrência do potencial de ação. Esses fármacos, eles vão agir nas células que estão com esse potencial alterado. Isso acaba o quê? Tornando eles um pouco mais seletivos para que, então, eles ajam somente, né, impedindo a despolarização dessas células que apresentam esse tipo de alteração. Então, isso é bem importante, está relacionado à importância e à relevância da ação desses fármacos. Eles também são indutores enzimáticos. Então, nesse caso, novamente, a gente tem que, a gente sabe que está relacionado aqui com a ocorrência de interações medicamentosas. Então, tanto a carmabazepina, né, os seus análogos também, e os fármacos das clássicas hidantoínas, e a gente falando da fenitoína principalmente, a gente sabe que eles são fármacos, então, indutores enzimáticos. Então, por isso, eles podem agir o quê? Eles vão agir induzindo, né, as enzimas hepáticas. E, nesse caso, eles podem acabar aumentando aí a biotransformação, o metabolismo de outros fármacos e reduzindo a sua concentração consecutivamente o seu efeito à sua ação. Então, também tem que estar atento a isso na prova de vocês, ok? Com esse potencial aí de interação medicamentosa relacionado tanto aos fármacos barbitúricos, a classe dos fármacos barbitúricos, quanto as hidantoínas e a carmabazepina e seus análogos, ok? Então, vamos seguindo. Nesse caso, a gente também tem outros exemplos aí de fármacos. A gente tem a lamotriguina, que ela também vai atuar sob bloqueio de canais de sódio, só que, nesse caso, ela tem um amplo espectro de ação, então, um espectro de ação maior aí, que vai abranger outros tipos de distúrbio, tá? Então, nesse caso, acredita-se que, diferente da fenantoína e da carmabazepina, ela tem outro mecanismo de ação que ainda não está esclarecido e, por isso, ela pode ser empregada em outros distúrbios, além das crises parciais generalizadas, nas quais a carmabazepina e a fenantoína são utilizadas. Mas, professora, você falou, então, já da potencialização do GABA, da ação do GABA, desse efeito inibitório prolongando a hiperpolarização, falou da inibição dos canais de sódio impedindo a despolarização, mas você ainda não falou da inibição dos canais de cálcio do tipo T. Então, justamente foi o que eu trouxe agora. A gente tem a etoxicimida, etoxucimida. A etoxicimida, ela vai agir através da inibição dos canais de cálcio do tipo T. E a gente sabe que esse tipo de inibição, então, está relacionada com a crise de ausência. Com as crises de ausência. Então, nesse caso, a etoxicimida, ela pode ser, então, utilizada no tratamento da crise de ausência. Então, estão envolvidos no mecanismo, os canais de cálcio, como eu falei para vocês, eles parecem estar envolvidos no mecanismo da descarga ritmo específica da crise de ausência. Então, a etoxicimida, ela é utilizada no tratamento das crises de ausência. Então, pessoal, se cai na prova de vocês, vocês já sabem aí que a etoxicimida é o fármaco aí, é um dos fármacos utilizados no tratamento da crise de ausência. Nesse caso, a gente também tem outros fármacos que podem ser citados. A gente tem a gabapentina e a pregabalina. Esses dois fármacos, eles são análogos do GABA. Eles possuem afinidade pelos canais de cálcio, desculpa, do tipo L, levando a uma redução da liberação de neurotransmissores excitatórios. E também podem ser, então, utilizados como antiepilépticos, apesar do seu efeito antiepiléptico ainda não estar totalmente esclarecido como é que ocorre esse mecanismo de ação. A gente tem a lacosamida. A lacosamida, ela prolonga a inativação lenta dos canais de sódio e limita, então, as descargas nervosas que vão acontecer. Nesse caso, como a gente meio que falou, a gente tem aí uma inativação dos canais de sódio, que é durante o período lá da repolarização. Nesse caso, a lacosamida, ela vai prolongar essa inativação lenta dos canais de sódio, limitando as descargas anormais que podem acontecer dentro do quadro quênico da epilepsia. E a gente tem também o valproato ou álcio do valproico, que prolonga também a inativação lenta dos canais de sódio, limitando as descargas, mas bloqueia também canais de cálcio do tipo T. Lembrando, de novo, se a gente está falando de bloqueio de canal de cálcio do tipo T, a gente tem, então, outro exemplo aqui de fármaco que pode ser utilizado para o tratamento das crises de ausência. Lembrando que o valproato é o ácido valproico, tá, pessoal? Nesse caso, eu trouxe os dois para vocês porque existe o fármaco nas duas formas, tá? Tanto disponível na forma de ácido, quanto na forma do sal, tá? E aí, nesse caso, a gente sabe, então, que se ele atua também no prolongamento da inativação lenta dos canais de sódio, ele pode ser utilizado em crises epilépticas parciais e generalizadas, e, além disso, na crise, tá, de ausência. É outro fármaco que pode ser empregado também na crise de ausência. Vamos agora, então, pessoal, praticar o que a gente adquiriu, o conhecimento que a gente adquiriu a respeito dos fármacos, dos medicamentos aí antiepilépticos ou anticonvulsivantes, como eu falei para vocês no início do nosso bloco de antiepilépticos. Então, vamos pronunciar da questão, né? Os medicamentos anticonvulsivantes, eles atuam por vários mecanismos moleculares. Os que modulam aloestéricamente, né? Então, aqui, a gente sabe que está no sítio aloestérico. O sítio aloestérico é aquele diferente de onde o neurotransmissor endógeno se liga. O receptor GABA-ação. Então, dos que a gente falou até agora, a gente sabe que quais que estão relacionados com o mecanismo de ação estão relacionados com o GABA-A. A gente sabe que são os barbitúricos, né? Os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Então, a gente já vai colocar aqui, ó, benzodiazepínicos. Vou colocar aqui, benzodiazepínicos e barbitúricos. Vamos ler as nossas alternativas agora, né? Para a gente poder saber qual que é o barbitúricos aqui. Qual que é a nossa resposta certa. Então, vamos para a letra A agora. A letra A, ela traz, então, a GABA-Pentina e a pregabalina. Acabei de falar sobre elas. Elas vão atuar como análogos da GABA. Minha credição parece estar relacionada com análogos do GABA. E possuem afinidade também pela soberanidade específica dos canais de cálcio do tipo L. Então, não está agindo no sítio alostério. Então, não é a nossa resposta. A gente também tem a tia Gabina e a vigabalina. Que a gente também falou sobre elas. Que elas estão relacionadas à potencialização da ação do GABA, sim. Só que elas vão estar envolvidas em outro mecanismo de ação. Então, a vigabratina, ela vai inibir a enzima GABA-transaminase. Que vai o quê? Que ela é inativa ou GABA. Enquanto a tia Gabina vai inibir a captação do GABA. Então, elas sim potencializam, mas elas não modulam alostéricamente. É isso que o enunciado está pedindo. A gente tem aqui a lacosamida, que a gente citou na nossa aula. A lacosamida, ela também vai agir pelo mesmo mecanismo de ação relacionado a exodontoínese e a carbamazepina. Então, inibindo o bloqueio dos canais de sódio. Nesse caso, também não é a nossa resposta. A gente nem precisa entrar. E a letra D vai falar do topiramato, do felbamato, que são fámacos que não são utilizados como antipelépticos. E a gente tem aqui na letra E, então, o diazepam e o fenobarbital. O fenobarbital, então, é um barbitúrico. Um barbitúrico. E o diazepam é o benzodiazepínico. Então, a alternativa correta da nossa questão é a alternativa letra E. Ok, pessoal? Pessoal, então vamos praticar agora o nosso conhecimento a respeito dos antipelépticos. Vamos fazer uma questão para a gente poder, então, testar os nossos conhecimentos. Vem comigo para anunciar o da questão. Então, qual é o benzodiazepínico que é considerado, qual é o benzodiazepínico considerado de escolha no tratamento da emergência do estado do mau epiléptico? A gente acabou de abordar isso. Falei para vocês que são os benzodiazepínicos e o fármaco de escolha é o diazepam. Então, a alternativa correta da nossa questão é a alternativa letra B, o diazepam. Ok? Então, essa é a alternativa correta da nossa questão. Obrigado.